Um novo sistema desenvolvido pela PM ajuda a localizar celulares furtados, mas é preciso que a vítima registre a ocorrência com o e-mail, que é a identificação numérica do aparelho. No trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar. Sair de casa sem ele nem pensar. E olha que já faz tempo que o aparelho deixou de ser apenas telefone para assumir novas funções. Com aplicativos cada vez mais eficientes e que podem ser baixados de forma rápida e sem custo, o celular passou a ser produto de primeira necessidade para as pessoas e objeto de cobiça para os ladrões. Já teve o celular roubado? Com certeza. Quantas vezes? Cinco, seis, sete. O número de celulares ativos no país já passa de 257 milhões. É mais de um aparelho para cada habitante. A distração do usuário com o celular em lugares públicos está entre as principais causas de furtos de aparelho. Desceu para pegar o medicamento, ele é adolescente, levou um tapa na cara e teve o celular furtado. Roubaram o meu celular, meteram um, da última vez pegaram a faca, encostaram em mim e levaram o celular. Nessa sala de atendimento da PM, que funciona há 24 horas, as ligações não param de chegar. Segundo a polícia, a maioria das vítimas de furtos e roubos de celular prefere não registrar a ocorrência. Porque a gente acredita que não vai dar em nada, né? Porque é um celular, não é um carro, né? Por exemplo. É importante a população sempre registrar também para a gente mapear os locais onde acabam acontecendo esses delitos. Então o registro é essencial. Recuperar o celular furtado agora é trabalho mais fácil para a polícia. Um novo sistema implantado há seis meses começa a trazer resultado positivo para as vítimas. Basta ligar o 190 e passar o e-mail do aparelho, que é o número de registro do celular. Ele aparece na tela sempre quando o usuário digita o código asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Esse número de e-mail é lançado agora no tablet da viatura, de uma forma imediata, numa pesquisa celular, tablet e é digitado o número do e-mail. Então o policial militar, imediatamente, ele consegue confirmar se aquele celular é furtado, roubado, extraviado e fazer a detenção do indivíduo caso haja essa confirmação. Depois que o e-mail do aparelho é cadastrado no sistema de identificação da PM, o próximo passo é ir em busca da pessoa que furtou ou roubou o celular. Já faz parte da abordagem, consulta o RG, faz a busca pessoal, verifica a arma, a droga, tanto no corpo quanto no veículo e na sequência faz a consulta do e-mail do celular. Então já é uma rotina nossa, então a chance de localização é real. Outra forma de se proteger dos ataques dos ladrões é fazer o seguro do aparelho. Mais de 600 clientes dessa empresa seguradora não querem ficar mais no prejuízo. Eles contam agora com o seguro celular. O segurado nos envia os documentos, nota fiscal nos envia o BO e os documentos pessoais. Em até 30 dias a companhia faz a indenização do seguro. Então já é uma rotina nossa, então já é uma rotina. Então já é uma rotina nossa, então já é uma rotina nossa, então já é uma rotina nossa.